E aí, velho Como é que o senhorita tá lavando a louça? Você viu ali? Olha ali Como é que aguenta, rapaz? Como é que você trabalha desse jeito? Eu vou te contar, Madinha Eu acho que eu vou dispensar a outra E vou lhe contratar, né, garoto E aí, pai Nerdestina arretada, né, pai Meu Deus do céu E ela já chega sorrindo, velho Hoje ela comeu piscuiz Agora eu tô lavando a louça pra você Esse olhar de bandida Ah, meu Deus do céu E aí, velho O que você acha aí da mansão na Romba? A galera da Lagoinha tá apoiando nós, né? Cara, muito, muito A repercussão foi muito grande Positiva O importante De você É que a Lagoinha em Pedro Ele apoiou Adotou Adotou, né? Você viu? Grafitando aí na frente Grafitando aí, todo mundo tirando foto Beleza Tá lindo, cara Tá lindo, tá lindo, tá lindo Então é isso Isso aí vai ser só sucesso E com a gata dessa lavando a louça É que você vai saber Tá ajudando você, vovó Gente, na casa Mato velho, porra Lavando essa louça aí, cara E aí, pai, chega aí Qual foi o último risco que você lavou a louça? Cara, eu ajudo em casa Minha mãe também, né? Ajudo também Entendi Vamos ali ajudar a menina a lavar a louça Coitada, ela tá Vai Oi, tudo bom? Tá ótimo Como você está? Tá bem? Tá ótimo Tá saboso Tá ótimo? Tá Sabe lavar a louça? Isso aí Você quer me ajudar a lavar a louça? Vai ali Pode me ajudar aqui? Você vai matar um menino Olha pra cá, pai Aí lascou, hein? Qual foi a última vez na sua vida Que você ajudou a senhorita a lavar a louça? Pra desse jeito Primeira vez Primeira vez, qual que é o sentimento? Linda Especial, viu? É lindo É lindo, ó Vamos me ajudar aqui? Tá muito suja Pode me ajudar aqui Aí tu lava a louça o dia inteiro, né, pai? Eu lavo 24 horas 24 horas 24 horas lavando? Uhum Você é o quê? O pai de Cremãozinho parece Parece Não as aparências assim, né? Eu achei, Tog Ele bem parecido E tu tá de pijama ou, Raíssa? É, eu durmo assim Meu Deus Ela dorme assim, pai? Durmo assim Eu me acordei Tomei café já Tô lavando a louça agora Vai me ajudar, né? Então vai O que você acha, pai, do pijaminha dela? Hã? O que você acha do pijaminha dela? Show Show, pai? Maravilhoso Zero a dez Zero a dez Coçou a cabeça ou lascou, né? Dez Daí Tá top, né? Tá top Pô, tentando a tua hora Com isso olhar pra ele Lascou Olha, filha Olha a dessa daí Das três meninas que você viu, né? A menina do biquíni A morena E a senhorita aqui lavando a louça Tu ainda fica com a segunda Ou essa aqui É melhor? Mudou de dessa? Muda de ideia rápido, porra Ela aqui Por quê? Com o sorriso dela Sorriso ou Rabitão na tua cara? É É o quê? É o quê? Os dois Os dois Cara, tu vai cair no golpe Fácil aqui, hein, pai Só golpinho, tá, viu? Tem que ter cuidado comigo, ó O golpe tá aí, né? É, pai Eu luto todo dia pra não cair no golpe, pai É tenso É difícil Tá nervoso, é? Não Não Tranquilo? Tá tranquilo? Tô Tá bom, meu Continuar O processo O que você achou, tá, Bruno? Ele lavando essa louça Eu achei meio fraco, né? Achei que faltou Meio tímido ainda Tá tímido, pai Ajuda ele a gravar Olha só Agora o cheiro dela É o quê? É ótimo É ótimo? Qual foi a última vez Na vida Que alguém te tira Eita No cangote Assim, pai Primeira vez Qual que é a sensação? Primeira vez, sério? Não, não fala perto do vídeo dele Não Vai matar o cara O cara dele Agora você serve Ok E vou com calor grande Tá com calor grande? Eu também Eu também tô com calor Muito calor Meu Deus Aí vai matar o cara Calor Muito Vamos terminar aqui de lavar, né? Vai gerar milagros Você não Ninguém nunca te ajudou não A lavar assim Então perca em você Não, também é O sotaque ainda desse, pai E você é daqui Nordestino gosta de pinga, pai? Hã? Nordestino gosta de pinga? Gosto Você gosta? Gosto Quer aquecer mais aí, ô Eu não posso ainda Não pode ainda? Não Tá tratando Tá tratando o quê? Ah A gente vai tratar isso em São Paulo, pai Meu Deus O bicho tá com uma Com uma alergia aí na cabeça Tá mágica Sério? Alergia? É Mas não é Não precisa, assim Se ela aumentar mais Que assim desse jeito Aí virava um comum Mas Isso não vai acontecer Vamos ver Amém, pai Amém Ah, ela pode beber por enquanto, né? Não Não posso Então esquece a bebida, pai Nós vamos Mas aqui a maçomaromba vai fazer você esquecer desse Não, tá certo Tá certo, né? É Tá gostando, pai, desse primeiro Ai, calô Tira a camisa, pai, então? Fique à vontade, hein? Shape inexplicável Vai montar um shape, Token Um projetinho, Felas Esse olhar daí matou, hein, pai? O que você olhou pra ele com o olhar de tipo É o meu olhar assim mesmo Não, o dele Ele olhou com o olhar de tipo Eu tô achando você um pouco tímido Ou não Tá não, Tog? Ou não Fala você fazer um teste aqui Dá uma ranhadinha nas costas dele Olha isso Dá um ajeito Gostou? Com a unha assim Eita, minha E aí? O que que é isso aí? Ela é gata Gostou? Tá bom? Tá ótimo O que foi, pai? É bom Tem uma sensação boa Não é? Vai ajudando ele aí Termina essa roça aí Tchau